Amanhece, preciso ir Canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor Canta a dor, não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vi, meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe De que servem meu canto e eu Se em meu peito há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Canta a dor, só sei cantar Eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Amanhece, preciso ir Meu caminho é sem volta e sem ninguém Eu vou pra onde a estrada levar Canta a dor, só sei cantar Eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor Ah, eu canto a dor, canto a vida e a morte, canto o amor Canta a dor, canto o amor Canta a dor, não escolhe o seu cantar Canta ao mundo que vê E pro mundo que vi, meu canto é dor Mas é forte pra espantar a morte Pra todos ouvirem minha voz, mesmo longe De que servem meu canto e eu Se em meu peito há um amor que não morreu Ah, se eu soubesse ao menos chorar Canta a dor, só sei cantar Eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, sou cantador Ah, eu canto a dor de uma vida perdida sem amor Ah, eu canto a dor de uma vida perdida tem amor Obrigado.